Música 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 Queridos, muito bom dia, aqui quem vos fala é o cooperador Vitor 1 que hoje estou passando aqui para convidar você o terceiro sábado do fogo é isso mesmo, dia 19 de dezembro, eu convido você que ainda não serve a Deus, você que está afastado você precisa de uma palavra para o teu coração, terceiro sábado do fogo, eu estou confirmando a minha presença neste grande evento para a glória de Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor queridos, aqui quem vos fala é o cooperador Marcelo Ribeiro, quero convidar você para o terceiro sábado do fogo, que ocorrerá no dia 19 de dezembro, a Assembleia de Deus Bela Vista, às 18 horas da Areia Deus abençoe, a paz do Senhor meus irmãos, pregador Jovem Águia falando aqui, quero te convidar para o dia 19 de dezembro o sábado do fogo, eu vou estar lá, já confirmei a minha presença vem com a gente, vem da glória a Deus vai ser a partir das 19 horas até as meia-noite vem com a gente, vem da glória, com ódio tamo junto, viu? Adiós! A paz do Senhor Jesus Cristo aqui é o pegador Weverson e eu tenho um rápido convite para fazer para vocês dia 19 de dezembro, não perca marque na sua agenda a vigília do sábado com fogo eu tenho certeza que Deus quer falar com ti tremendamente corre para lá eu espero que você lá